Para as mamas, vou no bem que eu vou levar só pra biela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, vai, vai, perereca Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, na tecadela Pois é que aqui na pata linda malta tá sendo comprada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de malta Toma, 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 toma Vai, vai, perereca, vem, perereca Para as mamas, tudo bem que eu vou levar só pra biela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vai, vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca Vai, vai, perereca, na tecadela Pois é que aqui na pata linda malta tá sendo comprada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de malta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai as mamas, tudo bem que eu vou levar Só pra que ela vai ser papapá, papapá na tchaca dela Vai, vai, pereca, vem, vem, pereca, vai, vai, pereca Vai, vai, pereca, vem, pereca, vai, pereca Da tchaca de las coitas, tá aqui na pata linda, pata pra ser cobrada Comprou uma cena de festa, uma cena de bola Agora toma, vai, toma, toma, chata, agora toma, vai Toma, toma, chata, agora toma, 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 chata, agora toma, 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 chata Toma, 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 chata, vai, pereca, vai, pereca